Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma questão de divisão. E nós temos aqui quanto é 187 dividido por 60, como sendo a continha que a gente vai tentar resolver aqui. Tentar não, né? Vamos conseguir resolver. Olha só, pessoal, a gente tem aqui o número 187 dividido pelo número 60. Para a gente fazer essa conta é só pegar o número 60 e multiplicar ele por algum valor que vai dar 187. E aí você tem que conhecer pelo menos um pouco da tabuada do 60, ou a tabuada do 6, né? Que é basicamente a tabuada do 60, só que com algumas poucas diferenças, né? Por exemplo, na tabuada do 6, se eu fizesse 6 vezes 1, o resultado seria 6. O 60, como tem um zero a mais, é só colocar um zero a mais aqui na resposta. 6 vezes 2 é 12, 60 tem um zero a mais, então um zero a mais na resposta vai dar 120. 60 vezes 3, se fosse 6 vezes 3, daria 18. Mas como a gente tem um zero a mais aqui, vai dar 180. E assim por diante, né? Então, a tabuada do 6 e a do 180, elas são tabuadas bem próximas, né? Sabendo uma, você consegue saber a outra aí, sem muitos problemas. Bom, vou parar por aqui, mas se eu precisar de mais algum valor, depois a gente vai adicionando aqui na tabuada, tá? Olha só, pessoal, 60 vezes quanto dá 187? Ou chega mais próximo possível desse valor, só que dando um resultado menor do que ele. É 60 vezes 3, né? Que vai dar justamente 180. Aí a gente vai fazer uma subtração. Se quer uma quantia de menos, 7 menos 0 é 7. 8 menos 8 é 0. 1 menos 1 é 0. Ficamos com o número 7 como sendo aí o nosso resto. O resto tá menor do que o nosso quociente, que é 70. Neste caso, a gente vai adicionar um 0 aqui no nosso resto para transformar ele num valor maior do que o nosso quociente. E vamos adicionar uma vírgula no nosso quociente para a gente poder continuar a nossa continha. Só uma correção rápida. Eu falei, vamos adicionar um 0 aqui para transformar o nosso resto maior do que o nosso quociente. Não do que o nosso quociente, maior do que o nosso divisor, tá? O número que fica aqui dentro da chave, ele é o chamado divisor. Se o seu resto, ele tá menor do que o divisor, não dá para continuar a continha de divisão. Você tem que fazer com que ele fique maior do que o seu divisor. E aí a gente fez isso adicionando esse 0 ali embaixo, tá? Só que para compensar a adição daquele 0, a gente colocou uma vírgula aqui no nosso quociente. Basicamente é isso. Continuando a conta, 60 vezes 1 é igual a 60. E podemos fazer mais uma subtração. 0 menos 0 é 0, 7 menos 6 é igual a 1. Esses zeros podem baixar para cá, mas eles não têm sentido. São zeros à esquerda. Tanto faz se você vai colocar eles aí ou não. 0, 0, 10 é a mesma coisa de dizer apenas 10. Que é um número maior ou menor do que 60? É um número menor. Então, para que ele fique maior do que o 60, você vai adicionar um 0 aqui. Esse 0 já é compensado por aquela vírgula que a gente tinha colocado lá em cima. Então, é só você continuar a sua continha normalmente. 60 vezes 1 vai ser igual a 60. E vamos fazer uma subtração entre esses valores. Vamos ter aqui 0 menos 0, que é 0. 0 menos 6 não dá, né? Pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 6 é igual a 4. Aí vai descer um 0, outro 0, outro 0. E podemos continuar fazendo essa continha de divisão. Ou a gente pode parar ela mais ou menos por aqui. Eu vou continuar mais um pouquinho só, porque a gente vai chegar aqui no final para ela, tá? Eu vou pegar aqui, ó. 60 multiplicado por 6, que é igual a 360. E 60 multiplicado por 7, que vai ser igual... Aí você pode lembrar da tabuada do 6, né? Que 6 vezes 7 é 42. Então, vai ser igual a 420. 40 é menor do que 60. O que a gente tem que fazer? Adicionar um 0 aqui para transformar ele no 400. Agora, olha o que vai acontecer. 60 vezes 6 é igual a 360, que é mais próximo daquele 400. Então, vamos colocar aqui 360 e fazer essa subtração. 0 menos 0 é 0. Aqui tem que pedir emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 6 é 4. 3 menos 3 é 0. 0, 0 e 0. Observem que de novo deu 40. Aqui, então, o nosso resto vai ficar se repetindo. Vai ser sempre 40. E o que vai ficar repetindo também é esse número 6 aqui. Então, nós chegamos num ponto onde a gente tem uma dízima periódica. 3,11666, infinitamente 6. Eu vou colocar um tracinho em cima do número 6 para dizer que o número 6 vai ficar se repetindo infinitamente. E esse aqui é o resultado da nossa conta. Mas antes que você vá embora desse vídeo, eu vou colocar aqui uma outra continha para a gente. Só que essa daqui é para você praticar sozinho, a sua tarefa de casa. Quanto é 998 dividido por 332. Chegando no valor dessa conta, no resultado dela, coloque aqui nos comentários desse vídeo para que a gente possa discutir um pouquinho melhor sobre como você chegou nesse cálculo. Tudo bem? Como você chegou nesse resultado. Agora, se você ficar com dificuldade em resolver essa conta aqui, dá uma olhada no canal do Estuda Mais que o próximo vídeo, resolvendo uma conta de divisão, eu vou estar justamente resolvendo essa continha aqui que estou deixando de tarefa para você. Então, se você tiver alguma dificuldade na hora de resolver essa conta, não tem problema. É só depois dar uma passadinha aqui que você vai ver passo a passo como era para ter resolvido essa conta. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente vai se encontrar numa próxima vídeo-aula resolvendo outras questões. Um forte abraço e tchau, tchau.